Dos estúdios de Walt Disney Disneylândia Disneylândia Um mundo maravilhoso de cores Um tigre caminha pela noite Um tigre caminha pela noite Um tigre caminha pela noite Uma produção Walt Disney Company Versão brasileira Herbert Richard Show de animais selvagens do Keldon Oi, calma, deixa eu colocar no chão Não faz isso de usar Ai, cai fora Gostaria de me pegar Mas que homem maluco Ele vai ficar se exibindo se ficarmos olhando Vamos saber Eu lhe mostro que eu mando aqui Ei, você Rádia, 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 venha Júlia, Júlia, você está bem? Rádia, rádia Rádia, 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 rádia Está tudo bem, Rádia? Vem, Rádia! Rádia! Vem a Kiri! Vem a Kiri! Vem a Kiri!